Eu tenho aqui ao meu lado o Marcelo Adnê, que é essa simpatia e esse talento, todo menino ainda, 25 né? 27. 27. 27 anos, é. A gente tava falando aqui do Guns N' Roses, Tomate já ficou a postos ali. Vamos começar ouvindo isso. Vamos nessa. Então o Silvio Sante cantando Sweet Child of Mine. É simples assim. Vamos nessa, Tomate. Vai nessa. É Sweet Child of Mine. É a doce criança. Where do we go? Where do we go? Ai, não sei. Where do we go? Ai, não sei. Where do we go? Não sei pra onde vai. Vai pra lá. Vai pra cá. Vai pra cá. O where do we go não sabe. Não sabe pra onde vai. Tá indeciso. Ai, 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 ai. Programa do Jô. Ai, programa do Jô. Vem um e dois, Tomate. Obrigado. E vai. Você deu uma facilidade pra imitar, que é uma coisa impressionante, né? Até meu querido amigo Zé Vilker entrou na dança também. Entrou na dança. Entrou na dança. Cantando o quê? Foi um outro e-mail bizarro que pediu o Zé Vilker cantando a dança Krell, né? E eu falei, nossa, que e-mail bizarro, mas vamos realizar isso, né? Vamos lá. Vamos dar uma palhinha? Ó, que é isso? Olha só que moderno. Que modernidade. Vamos nessa. Na dança Krell tem que ter disposição. Na dança Krell tem que ter habilidade. Agora, velocidade número um. Vamos lá. Vamos nessa, meu time. Quem não gosta de cinema? Krell. Quem não vê um bom filme de cinema nacional? Krell. Krell, Krell, Krell. Velocidade dois. Quem não vê um bom filme do Celton? Krell. Krell, Krell, Krell. Quem não bota a lei de incentivo no Ancine? Krell. Krell, Krell, Krell. E vem e... Fazer que você atende a pedidos, assim. Atendo a pedidos, atendo a pedidos. E tem um lado muito de improviso, assim. Ah, é verdade. Isso é uma arma que eu acho muito bacana, muito legal. Que tipo de pedido você recebe pelo e-mail, assim? Ah, coisa de sábio. Pra improvisar o quê? Ah, Marcelo, toca pra gente um, sei lá, vamos dizer, o rock'n'roll da cadeira. Marcelo, cante pra gente a melô da garavata borboleta. Marcelo, cante pra gente o funk do Jô. Sei lá. E sai na hora. E sai, a gente tenta. Como é que é o funk do Alex? O funk do Alex? É, já que é pronta aí. Então vamos lá, então... De novo? Dá uma batidinha pra gente de novo? Não, em vez de funk... Em vez de funk, em vez de funk... O rock do Alex. O rock do Alex, vamos lá. Vai ser difícil, mas vamos nessa. Toca qualquer coisa que eu vou atrás de você, no bom sentido. Vai, então. A gente vai junto. Vamos junto. Chileno. Chileno. Olha que beleza, que bonito esse pequeno. Achei que era argentino, mas ele é chileno. Olha só que bela essa gravata borboleta. Eu vi ele ali atrás comendo uma sobremesa, sobremesa. Que beleza, que beleza. Serve uma água pra mim, traz agora assim. Meu Deus do céu, parece a boneca. Tem muita gente que já teve garçom, que o garçom era ex, mas esse atual é o Alex. Que o garçom era ex, mas é a diferença é o Alex. Que beleza, é o Alex. Obrigada. Isso é uma pessoa de infraestrutura Pela infra, demais Olha, foi na hora, sem ensaio, sem nada Ou para qualquer coisa